salve rapaziada vim trazer mais um vídeo aí sobre os testes que eu fiz aqui nesses últimos dias e eu acho que eu consegui me adaptar bem aí com a placa descobrindo pesquisando para resolver vários tipos de probleminhas assim que para mim tava sendo um pouco incômodo no caso hoje eu vim trazer esse problema que eu vi que muita gente tem aqui no sony vegas ou talvez em vários outros aplicativos né não sei mas no caso seria aqui o problema é o seguinte você vem aqui por exemplo eu vou pegar um vídeo aqui de exemplo ele fica com a imagem azulada sabe eu vou pegar esse vídeo aqui meu e aí por exemplo vou pegar uma parte que peguei um vídeo que tá bem escuro na verdade ó por exemplo aqui né aqui tá normal né a imagem só que quando você vai tipo sei lá abrir para botar um filtro você abriu aqui na aba de filtro e aí quando você vai clicar aqui ou até mesmo quando você abre só essa janelinha aqui para botar algum filtro no teu vídeo esse esse preview fica todo azul lado assim as cores invertem né onde é para tá normal ele fica com a cor azul principalmente nas pessoas o meu rosto aqui se tivesse com o driver errado ele ia ficar todo azul lado e aí quando você clica aqui nesse negócio de grade aqui ó fica azul lado também e na hora que você for renderizar o vídeo ele vai renderizar todo azul isso é um problema de driver então para resolver isso aí eu descobri duas formas uma já trouxe antes mas essa acho que é um pouquinho melhor porque a última não tem outra atualização e ele acaba meio que voltada para quem dita mesmo né então para isso você vem aqui no google e digitar o a placa né no caso rx 580 8gb 2048 sp drivers e aí vai vir os sites da amd eu clico nesse daqui ó drivers e suporte clicou nele vai entrar aqui e aí você escolhe qual é sua é sua plataforma geralmente é o windows 11 ou 10 né eu acho que aqui tem para outras plataformas também né mas a maioria usa windows no meu caso é windows 10 64 bits entra nele não escolhe essa última versão isso aqui vai dar erro para quem edita eu não sei se é por causa disso mas como tem esse software aqui ó isso aqui é voltado mais para quem edita vídeos que é o pro edition esse daqui foi feito mais para quem usa ó tá até aí mostrando aqui ó para designers maior qualidade performance seguro é mais seguro e simples então você clica nele e baixa esse daqui e aí ele vai vir aqui ó diferente ó ele vai vir azul e ele é muito melhor para quem faz edições de vídeo para jogar também não tem diferença alguma não sentir diferença fui testando tem essa opção aqui que é essa versão você procurou vinte e dois ponto que a quatro que que quatro software pro edition se caso você não queira esse daqui que é o adrenalin mesmo então você vai ter que voltar aqui e aqui em previews driver entra nele e aí aqui vai ter algumas versões antigas se eu não me engano essas daqui também funcionam mas agora ele não tá mostrando outros drivers antigos né no caso teria que ter mais aqui no caso tá mostrando dois no caso aqui né deixa eu ver tem uma versão aqui diferente não são não é não é esse atual aqui é uma versão bem anterior bom se não aparecer aqui vamos colocar rx 580 drives é uma acho que a penúltima penúltima versão aquela também não tava dando erro agora de cabeça eu não lembro qual que era a versão bom bom ele mostra que tem alguns resultados mas não está mostrando aqui deixa eu ver se tem aqui 580 enviar 580 é é infelizmente ele não tá mostrando uma versão e os posteriores do driver né e era para tá mostrando outros outros drivers não sei se aqui mostra ainda preview drivers vamos ver se agora ele mostra eu apertei em preview drivers é aqui ó agora ele tá mostrando então se você não achar aqui ó nessa parte aqui quando você entrar em drivers e suporte só mostrar esses dois você dessa página eles mudaram novamente aí tem aqui ó preview drivers e aí você escolhe a plataforma que você usa e aí aqui vai ter uma versão e aí eu acabei de clicar ele a edição 64 bits no meu caso aqui ó ele vai mostrar diversos outros outras versões aqui ó várias aqui funcionou não foi aquelas atuais né de novembro é essa no esse daqui ó 23.7.2 esse daqui funcionou não deu aquela tela azul no sony vegas para quem tá com esse problema e quer usar o adrenalin edition usa essa versão essa daqui não funciona vai ficar tela azul ali no sony vegas essa daqui funciona também basta instalar esse daqui ou aquele adrenalin pro edição um desses dois que esse daqui é o mais recente que não dá esse bug né no sony vegas então basicamente é isso então depois eu vou trazer mais outro vídeo aí só que eu vou fazer um vídeo sobre é testes né em jogos como é que ele tá rodando né depois dessas configurações e alterações que eu fiz para ele não ficar ruim né com essa placa de vídeo então depois eu volto no próximo vídeo testando os jogos aí tchau 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 Obrigado.